Olá, amigos! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio diário da Comunhão Espírita de Brasília. Quanta alegria estar aqui novamente gravando. Tão bom estar aqui com vocês. Mesmo, às vezes, na correria do dia a dia. É um momento de respirarmos quando nós estamos aqui nesses episódios diários. E eu desejo que vocês tenham um dia abençoado. Mas vamos lá. Hoje, nesse livro maravilhoso Senhor e Mestre, do Psicografia de Carlos Baccelli, pelo Espírito Irmão José, estamos aqui para a lição de número 4, que diz assim, lições. Quais são as lições? Vamos ver o que o irmão José nos traz aqui com essas lições. Atenta às lições que a vida te transmite no cotidiano. Não evites o confronto com elas. Assimila a experiência que os reveses te ensejam. Coloca-te na condição de aprendiz e não de mestre. Seja humilde e admite o próprio erro. Não te compares aos outros para te julgares melhor. Quem mais ensina, ensina pela força do exemplo. Olha que linda essa mensagem. Muito importante. A lição maior é a lição da humildade. A humildade. Jesus veio nos dizer, nos convidar. Bem-aventurados os pobres de espírito. Tão alegres aqueles que têm humildade. A humildade é uma das grandes virtudes, porque com a humildade nós vamos vencendo o egoísmo, que é um dos maiores males na nossa sociedade, na nossa vida. E para que nós tenhamos humildade, o primeiro ponto é compreender. Uma coisa muito importante. Perdão, é o orgulho, né? A humildade vence o orgulho. O egoísmo é a caridade. Isso está no Evangelho, como é o Espiritismo. Então, a humildade, ela vai nos ajudar a vencer o orgulho que nos cega. Por quê? Porque o orgulho tem uma visão de que nós somos melhores do que os outros. De que somos melhores, somos mais inteligentes, sabemos mais. E, quando nós nos deparamos com os nossos, com a compreensão dos nossos, das nossas falhas, dos nossos tropeços, então nós percebemos que assim como nós tropeçamos, os outros também têm o direito de tropeçar, porque todo mundo tropeça. Então, e isso vai nos fazendo nos sentir iguais, né? Porque somos todos filhos do mesmo Pai. E sim, estamos todos num mundo de provas e expiações e somos espíritos imperfeitos. Perceber isso, perceber que eu não acerto o tempo inteiro. Perceber que eu erro, assim como o meu irmão, que eu sempre enxergo, né? Jesus não fala lá no Evangelho que a gente primeiro precisa tirar a trave, né? A trave é algo bem grande do nosso olho para poder enxergar o cismo no olho do outro, porque a gente tem uma tendência de enxergar o erro no outro, né? Os desacertos, os tropeções, apontar. E a gente esquece de olhar que nós também tropeçamos, que nós também temos os nossos telhados de vidro, que nós também temos os nossos desafios a serem vencidos. E faz parte da nossa evolução. O mais importante é ter a humildade de perceber. Perceber que precisamos caminhar. Perceber que erramos, sim, e reconhecer que erramos. Por que nós temos tanta dificuldade em reconhecer nossos erros? Por quê? Porque nós somos ainda orgulhosos, né? Por que nós, muitas vezes, nos achamos melhores do que os outros? Seja em níveis étnicos, seja em níveis sociais, seja em níveis de qualquer tipo. Nós, muitas vezes, temos religiosos. Muitas vezes, nós nos achamos superiores, melhores. É engraçado. Nós, espíritas, estamos na terceira revelação. Por quê? Porque nós não conseguimos na segunda, né? Com Jesus, nós já estamos na terceira revelação. Não é porque nós somos perfeitos, não. É porque nós precisamos mesmo. Nós precisamos da terceira revelação para poder ver se acorda. Então, somos, estamos aqui, somos os trabalhadores da última hora. Vamos acordar, despertar, trabalhar a humildade, reconhecer a nossa grandeza, mas também a nossa pequenez, enquanto espíritos encaminhados. Nós ainda não alcançamos os páramos supremos. Nós ainda estamos aqui no mundo de provas e expiações. Então, é isso, meus irmãos. Vamos trabalhar com humildade, terminando aqui com a palavra do irmão José. Quem mais ensina, ensina pela força do exemplo. Então, vamos ter exemplos. Vamos refletir nosso Mestre Jesus nas nossas ações. Vamos fazer isso, combinado? Nós, eu, você, cada um. Todos os que dizem. Será que eu estou refletindo Jesus nas minhas ações? Sem também ficar se partilizando, mas é um processo. Vamos começar. Tá bom? Beijo no coração de vocês e até a próxima.